Valeu, chega amor, com uma participação mais que especial do seu filho E aí galera, boa noite, satisfação na moral Primeira vez colando aí no evento, convite aí do Monduba Essa aqui que foi gravada lá no estúdio dele Papai do céu, espero que você consiga ouvir essa oração que vem do coração Papai do céu, espero que você consiga ouvir essa oração que vem do coração Quero indo com Deus conversar, procuro umas linhas pra rimar Mais um frustrado pra tirar esse tormento que eu não sei se vem de fora, não sei se vem de dentro A psiquiatra diz que o problema é de infância, não acusa o desemprego nem a canúncia Passando o ano como o ronicei, dentro da jaula da roda cansa Entregue a depressão, salvo por uma criança Quantos tropeço, você souber, amigos que se foram Eram do peito, era um passeio numa crença Vem de um recreio, me afastei para meus escuros segredos Ficando só para lutar contra o leão do medo Meu pai, bem que eu podia pegar esse telefone Procurar seu nome e te abraçar Com palavras pra ver se exorciza essa mágoa que sabemos que o outro tá vivo e nem quase ninguém se fala Eu não lhe culpo por nada, tô mais que louca entenda porque foi embora de casa Tô ausente na minha adolescência que a rua em mim se desfigurava Minha mãe, jogando pelos cantos da casa, não sabia se também partia E com o outro tentava esquecer tudo que já viveu contigo um dia Minha mãe ficou e a rua já era a minha cara O teto, a madrugada, as horas no cais A paz, muito mais, tudo que a brisa do rio, da droga atrás Acreditando ser o fim, alguns segundos a mais O inconsequente que não mede o que faz Já passei fome, frio, desabrigado Porque os erros da vida te levam para o buraco Só de você, de todos precisar Mas só tem papel e caneta, iluminados e sim, Deus Valeu tudo alto, meu Deus Sim, é Deus Quem olha do alto, é Deus Papel e caneta, iluminados e Deus Sim, é Deus Quem olha do alto, meu Deus Dentro de meus atos, igual fizertes a paulo de trás Me reconstrua do parque, nem fizertes a jovem E que eu desbravo os sonhos do céu E nem fizertes a Daniel Procurei dignidade no trabalho Me senti um covarde, vendendo meu sonho muito barato Não sei como pensa a sociedade De uniforme, de carteira assinada Não fui humilhado, insultado, desenhado Sem direito, a um bom dia, eu conheci sem obrigado E já me mandaram embora com meu filho internado Eu, sem demonstrar fraqueza, tenho alguém por lotado Sem saída, me espiritualizo Acredito no mesmo Deus, que Jesus Cristo Levo que tripulação, traz paciência Pra seguir a voz do coração, que ele é pura experiência Papel e caneta em minhas mãos E de tudo consciência Inventar a vida, quando a vida me inventa Na rotação, taladação, do universo que se movimenta Na razão e emoção de tudo que se enfrenta Na verdade ou não, de quem vença Apostando última ficha, última renda Se importando com o planeta e mais com a sobrevivência Não é ego, não é papo cabeça Queria coisas boas pra você e pra mim Mas não posso torcer por você Se queres me engolir e me fazer desaparecer Os cérebros estão a me proteger Que nessa terra eu tenho muito a fazer Acredito que na minha frente tá iluminado É papel e caneta E sim, sim é Deus Meu Deus Sim é Deus Sem olhar do alto, meu Deus Papel e caneta Iluminados e Deus Sim é Deus Sem olhar do alto, meu Deus Desbo de meus anos Igual fizestes a paulo de taço E que eu quebre minhas cadeias E brilhantes por dentro Como fizeste eu cadareno Que por mais que eu ande pelo vale das sombras da morte O Senhor nunca me faltará Obrigado galera Obrigado aí pela atenção Obrigado pela escuta aí Pela oportunidade Da hora, aí sim De longe o mais novo a participar do Open Obrigado por assistir